Música Isaías agora só quer saber de vender, só quer saber de fazer propaganda Ai o vídeo começa depois de dois minutos Ai Isaías agora nunca, adeus aula gratuita Acabou-se aula gratuita, acabou Beleza, é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Que é falar Isaías do canal Desenhista de Retrato em São Paulo Olha só como que é o ser humano Olha só como que é o ser humano Você que está comigo aí há mais de ano sabe que tem mais quase dois anos aí Que a gente vem fazendo conteúdo aí gratuito, né? Comendo a internet, dando aulão mesmo, ensinando aí o passo a passo Aí quando você fala de montar um curso, quando você fala que vai... Aí as pessoas parece que não... Tem algumas pessoas, né? Falando assim, algumas pessoas, tá? Parece que não gosta, cara Parece que não fica com o tempo, eu tosse pra não dar certo Tipo assim, isso pra mim é uma ingratidão, né? Eu não faço isso não Você tem que é torcer pra dar certo, né? Você tem que reclamar a Deus O curso não é pra me ostentar e nem ficar rico, nem nada disso É pra mim se dedicar mais ainda aqui ao canal Poder melhorar aqui o conteúdo pra vocês Colocar, comprar uma câmera melhor Se dedicar mais aqui ao canal Esse é meu sonho, meu desejo Se a pessoa ao invés de torcer pra dar certo Você fica, quer amarrar o negócio Que é isso? Isso é isso, é satanás Ui O rapaz falou de satelagem, ele me deu um susto agora Ora a Deus pra dar tudo certo Clama teu Deus aí, beleza? Então é isso aí Se você é novo por aqui, se inscreva no canal Curte, compartilha, né? O vídeo Eu tô sempre atualizando, sempre colocando Conteúdo novo aí Tá vendo vídeo aula aí O colega pediu aí pra mim fazer Pra mim desenhar paisagem, né? Vou fazer Vou fazer isso sim O colega perguntou se eu vou colocar no curso lá também Vou colocar assim ali no curso Uma aula bem detalhada mesmo, bem mastigada lá Pra você fazer bem, de uma forma bem simples, bem fácil Vou colocar lá dentro do curso também Beleza? Cara, é assim Você vai enjoar de ver eu falar nesse curso aqui Por quê? Porque a minha meta é mil alunos Mil, mil alunos Minha meta Então você vai enjoar de ver eu falar aqui Então eu vou fazer de tudo Pra colocar esses mil alunos lá dentro Tô vindo com as novidades aí Tô vindo com coisa boa aí Pra vocês Uma técnica aí Que eu tô desenvolvendo aí Uma técnica de como fazer Desenho colorido Com um material que você não tem nem noção Você não tem nem ideia Né? E eu vou estourar essa bomba aí no YouTube Beleza? Você viu lá do Bombril, né? Você que tá comigo aí Você viu do Bombril Bombril foi uma bomba Bomba, Bombril, Bomba É, combinou Entendeu? Então eu tô vindo aí também Com uma novidade aí Pra desenho colorido Com um material aí Bem bacana Então é isso Olha só Tempo de chuva É ruim pra desenhar A galera tá falando Ah, Isaías Isso dá dica aí Inclusive eu até fiz um vídeo E coloquei lá dentro Da área de membro, tá? Mas eu vou mostrar Falar aqui pra vocês Só não vou poder mostrar na prática Mas eu vou falar Só de eu falar Dá pra você fazer Se você for um bebezão Pede pra sua mãe fazer pra você Tá bom? Você liga o forno do fogão Olha só Vai anotando Por 10 minutos Claro Tira todas as panelas Se tiver a panela no forno do fogão Você tira tudo Tira lá dentro Você deixa o forno ligado Por 10 minutos Depois que você Passou os 10 minutos Você pega a folha que você vai pintar Você vai desenhar Entendeu? Bom E você vai Você pega aquela folha E coloca dentro de um Dentro de outra folha Olha só Você pega uma folha de jornal Né? Você coloca aquela folha Dentro de outra folha Né? Uma folha dobrada Coloca lá dentro Porque você vai pegar essa folha E colocar dentro do forno Mas calma aí Presta bem atenção O forno do fogão Vai estar desligado Tá? Você deixa por 10 minutos ligado Depois você desliga o forno Pra você colocar o papel lá dentro O papel dentro do outro Do outro papel Pra poder ele não entortar Não ficar E também não manchar A folha que você vai desenhar Aí você deixa lá Né? Mais 10 minutos Com o forno desligado Presta bem atenção Porque se você deixar o forno ligado Vai pegar fogo na sua casa Aí no seu forno Não é problema Aí quando você tirar o papel lá dentro O papel vai estar aquecido Tá? Essa é a dica aqui Você não vê no YouTube Não tem no YouTube Aí da mesma coisa Você faz com o lápis O lápis também fica frio O lápis 6B não dá tonalidade Você faz a mesma coisa Pelo menos comigo aqui Deu certo Beleza? Não sei se vai dar certo com você Não sei que região você é Se você for do sul É frio demais Santa Catarina é muito frio Então é essa a minha dica aí Como você aquecer o papel E você que tá aí ó Na expectativa do curso Dia 6 agora O cupom já vai ser encerrado Tá bom? Tem uma garotada aí Pedindo pra desenhar mangá Mangá? Mangá? Mangá na Bahia pra nós É quando alguém tá mangando de vocês É um bando na sua cara Na Bahia nós chamamos de mangá Mas aqui mangá é um personagem Os animes aí A gente vai desenhar assim Os animes aí Coloridos com lápis de cor Tranquilo Aqui você não perde Você tá no canal certo Então se inscreva logo Curte o vídeo Compartilhe o vídeo Tá vendo essa camisa com o nome fé? Se você ver uma pessoa com a camisa com o nome fé Pode saber que é pobre É sério O cara com a camisa com o nome fé Ele tá na fé Ele tá na fé Ele tá na fé mesmo Então é isso aí pessoal Até a nossa próxima aula Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau